Fala pessoal, tudo bem? A gente já se encontra aqui no local do evento Que a gente vai montar a cobertura Como vocês podem ver a estrutura já tá tudo aqui E logo mais a gente vai tá Começando as montagens e eu vou mostrar Tudo pra vocês, fechou? Simbora hein O palquinho sendo montado com desnível aqui Como vocês podem ver tem um burrinho aqui Então a gente colocou 2 metros de altura aqui Aqui tem 5 e aqui tem 1 metro com peças diversas Com 50 centímetros e uma de 50 centímetros no meio Bora Como vocês podem ver a montagem aqui tá a todo vapor Já montamos aqui Com o pé da frente E o pé de trás Já estão os 4 posicionados já E aí a gente tá colocando agora Os praticáveis né Todos em cima aqui Certinho E vamos que vamos Um pouquinho da visão de como tá ficando aqui na faixa de baixo A gente colocou umas peças pra poder fazer um apoio aqui Agora a gente vai começar a alonar a parte de cima Finalizando aqui Fizemos esse grid né Esse box truques pra poder colocar Tá Uma cobertura Pro pessoal poder ficar aqui Na parte de baixo Tá E ao fundo Finalizamos aqui O palco Ele tá com 5 De altura de frente E 8 Né Na boca do palco aqui Então é 5 por 8 Né Se contarmos com esse Pé aqui Ele tá com 6 né Então seria 6 Por 8 Tá Lá em cima Na beira do lago Amanhã vai ver um painel de LED aqui Então daqui a pouco o Dami vai prender essa lona Pra não molhar o painel No fundo E é isso aí Simbora Tchau 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 Obrigado.